Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joa Ilma aqui do canal Joa Na Prática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre NoFap, esse tema que vocês gostam tanto, né? Toda terça-feira eu trago vídeo de NoFap e às vezes outras vezes na semana também, tá certo? Então caso você tenha uma sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal, comenta aqui embaixo. Sugestão de vídeo, dois pontos, e deixe a sua sugestão que eu vou fazer o possível pra trazer o mais rápido, tá certo? O vídeo de hoje, inclusive, é uma sugestão do João. O João tá sempre por aqui comentando e ajudando a gente a trazer conteúdo bacana pra vocês. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da escrita, né? No autoconhecimento e também para nos liberar dos vícios, né? Como fazer, como escrever, o que a gente pode fazer com a escrita pra se autoconhecer, né? E como a gente pode fazer isso e como isso ajuda a gente sair de vícios, a sair da pornografia, da masturbação, enfim. Tudo isso a gente vai comentar um pouquinho hoje. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aqui embaixo. Sugestão de vídeo, dois pontos. Caso você queira também mandar alguma sugestão de vídeo ou contar o seu relato, né? Como você entrou nessa questão da PMO, pornografia, masturbação e orgasmo. Como você saiu? Qual a diferença que o NoFap fez na sua vida? Enfim, quiser contar a sua história, manda um e-mail pra mim, nofapnapratica, arroba, gmail.com. Vou deixar aqui embaixo e vou deixar também na descrição do vídeo, tá certo? Eu estou colhendo todos esses relatos e escolhendo os melhores pra trazer aqui em vídeo pra o canal. Lembrando que tudo é confidencial, jamais eu vou dizer o nome de vocês aqui. Mas a história de vocês inspira outras pessoas a saírem desse vício. Então, se você tiver alguma história, manda pra mim lá no e-mail, combinado? Então, recadinho dado, lembra também de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante, tá? E assistir os outros vídeos aqui do canal, caso você goste desse assunto. Então, recado dado, agora vamos pro vídeo. Então, pessoal, quando a gente fala de NoFap, né? Eu já falei aqui várias vezes pra vocês e vou trazer novamente, porque é interessante a gente trazer esses dados. 80% das vezes em que nós recorremos à pornografia e à masturbação não é para obter prazer, e sim para fugir de algum pensamento, sentimento ou emoção. Olha que coisa interessante. Cada 10 vezes que você se masturba, apenas duas vezes é buscando prazer. E olha lá, tá? Cerca de 80%, ou seja, 8 vezes em cada 10 vezes, você está fazendo isso para fugir de algum pensamento, sentimento e emoção. Beleza? Beleza. Então, o que a escrita tem a ver com isso? A escrita é uma ferramenta interessantíssima de autoconhecimento. Do que é que eu estou querendo fugir? De qual é o sentimento? Por quê, né? Qual é o sentimento, o pensamento, a emoção que é tão recorrente que pra mim é mais fácil recorrer a algo que vai ali me dopar, né? Porque a pornografia, a masturbação, como a gente já falou também em outros estudos da Universidade de Princeton, que eu já citei aqui pra vocês, é como uma heroína que a gente coloca no nosso cérebro através dos nossos olhos, diretamente no cérebro através dos nossos olhos, e é como se fosse uma droga 100 vezes mais potente do que a heroína. Então, do que é que eu estou querendo fugir, né? De qual pensamento, sentimento e emoção eu estou querendo fugir que eu estou me colocando em um local onde vai me dopar, onde vai me deixar anestesiado pra eu não sentir aquela dor. E muitas vezes, gente, pode ser algo tecnicamente simples, né? Que a gente poderia resolver de forma fácil, mas a gente já está tão acostumado a fugir, a gente já está tão acostumado a se anestesiar de alguma forma, que a gente já vai automaticamente pra essa prática, né? E depois a gente está perdido sem saber como sair dela. E quando eu falo na prática da masturbação e da pornografia para a obtenção de orgasmo, a gente fala de qualquer outro vício, tá? Compulsão em comida, compulsão em bebida, compulsão em drogas. Todos os tipos de compulsões são fugas, são formas que a gente acha pra se anestesiar de alguma dor. Que dor é essa? Como eu posso acessar isso pra curar? Porque eu só consigo curar algo que eu estou vendo, né? Então, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Por que o câncer é uma doença tão perigosa? Porque ele é uma doença silenciosa. Você dificilmente sente dor, né? Você vai sentir dor quando já está algo muito avançado. Então, por isso que é necessário a gente fazer os exames preventivos e tudo mais. Quando a gente fala de vícios, é a mesma coisa. Quando a gente fala de compulsões, é a mesma coisa. E a escrita, nesse caso, é algo fantástico pra que a gente consiga, de fato, enxergar o que é que está nos causando essas compulsões. Entendeu? Então, vou explicar pra vocês aqui um exercício que foi uma terapeuta que passou pra mim há muitos anos, né? Lá em 2016. E ela me disse assim, é o seguinte, você vai acordar todos os dias de manhã, vai pegar um caderno, certo? E você vai escrever tudo que vier na sua mente, pelo menos três páginas. E, gente, como assim? Eu vou acordar de manhã e não vai ter três páginas pra eu escrever. Você vai escrever tudo que você vier, que vier na sua mente, pelo menos três páginas. E aí, eu comecei a fazer esse exercício e eu trouxe esse exercício pra vocês, porque, como eu já disse, às vezes tem uma coisa que eu trago, uma ferramenta de coaching ou uma ferramenta de access consciousness, que eu sou terapeuta em access consciousness. E, enfim, várias coisas que às vezes funcionam pra um e não funcionam pra outra. E aí, eu sempre estou trazendo essas ferramentas, tá? Então, você vai acordar de manhã, vai pegar seu caderno e vai começar a escrever tudo que vier na sua mente. Seja um sonho e outra coisa, gente, em silêncio, tá? Se precisar, acorda um pouquinho mais cedo pra você fazer isso, porque isso é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. De fato, de você conseguir acessar informações que você não tem no dia a dia. Vamos continuar aqui. Então, você vai acordar em silêncio, pega seu caderno e começa a escrever. Seja um sonho, seja uma briga no dia anterior, seja, sei lá, alguma ansiedade, seja um passarinho que apareceu na sua janela. Comece a escrever, comece a escrever, comece a escrever. Que à medida que você for desenvolvendo esse ato da escrita, você vai também desenvolvendo justamente, juntamente, o seu autoconhecimento. Então, você vai começando a se conhecer melhor, você vai começando a fazer conexões. Ah, eu senti isso, mas tal dia eu senti isso também, a situação foi parecida. O que é que, qual gatilho isso gera, de onde isso vem. E isso são coisas que você só vai ter acesso a partir do momento que você começar a fazer esse tipo. É como uma terapia mesmo. É como se você estivesse lá com o psicólogo, certo? E você estivesse falando. Só que aqui vai estar você e você mesmo. E de uma forma organizada. Não adianta só, às vezes, a gente dizer assim, Ah, mas eu penso aqui e eu consigo organizar minhas ideias. Mas no papel, gente, é diferente, certo? E a partir do momento que você vai fazendo isso, você vai começando a entender quais coisas lhe geram gatilho. Quais coisas você pode fazer para evitar esses gatilhos. Porque, por exemplo, eu começo a compreender, dentro do caso do NoFap, né? Que, um exemplo, tá? Um exemplo aleatório. Então, eu começo a compreender que eu me estressei com alguém. Pronto, eu briguei com um amigo meu, com um irmão meu. A partir desse momento que eu briguei, eu não quis discutir, eu não quis ir lá, tal, não sei o quê. E aí, eu me refugiei, fui para o meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, estava lá o computador ligado. Qual é a minha primeira atitude? Ir lá e buscar pornografia, masturbação e tal. Um exemplo aleatório. E aí, eu começo a entender que, a partir do momento que eu fico com raiva, que eu me estresso, ao invés de eu resolver esse problema, eu corro para a fuga. Quando eu entendo isso, eu já começo a ficar mais atento para, quando tiver esse determinado gatilho, eu resolver esse gatilho e não fugir. Entende? Como eu já falei aqui em outras vezes, cerca de 80%, não sei se eu já comentei isso agora no início do vídeo, cerca de 80% das vezes que a gente busca a pornografia e a masturbação para obter orgasmo, não é buscando prazer, sim, fugindo dos pensamentos, sentimentos e emoções. Ok? Então, eu já falei aqui no início do vídeo, repetindo novamente, para ficar claro. E se eu não falei, já fica aí registrado. E é justamente isso. Escrevendo, fazendo esse exercício todos os dias, tá? Não adianta você fugir. É uma ferramenta incrível de autoconhecimento. A partir de determinado tempo, você vai vendo que você vai começando, você mesmo, buscar ferramentas para lidar com isso. Ah, joia, mas eu não consigo só. Aí você começa a ter a consciência que você precisa de um psicólogo, de, enfim, alguém mais capacitado para lhe ajudar, ou, ah, vou ler tal livro, ou, enfim. Cada um de nós vai buscando novas formas para sair desse vício. Como eu já disse a vocês, cada um de nós é único, né? Não tem um receio de bolo que vá servir para todo mundo. Então, por isso que eu busco sempre trazer diferentes ferramentas aqui, porque ferramenta que serve para um pode não servir para outro, mas o que eu digo a vocês é, tentem, testem, tá? E isso é tão incrível, gente, que hoje em dia, já tem mais de cinco anos que eu conheci essa ferramenta, e hoje em dia eu não faço todos os dias de manhã mais, porque eu já estou com as ideias mais organizadas, enfim. Já passei por vários outros processos de coaching, de psicoterapia, constelação familiar, enfim. Vários, vários outros processos, mas ainda hoje a escrita é, para mim, algo interessantíssimo. Então, às vezes, quando eu estou passando por alguma ansiedade, alguma coisa de um guia e papel ainda, vamos para o papel. E aí eu começo a escrever o que é aquela ansiedade, de onde vem, e aí quando eu percebo, eu já descobri, né? O gatilho, ah, o gatilho é tal, isso aconteceu, isso aqui poderia ter acontecido, ah, isso aconteceu lá atrás, então talvez seja algo que eu possa tratar na terapia, ou é algo pontual que eu posso resolver. Então, a escrita é uma ferramenta incrível, tá certo? E fica aí para vocês, como ideia, como sugestão para vocês aplicarem no dia a dia. Eu já compro um caderno para isso. Outra coisa interessante. Caso você não se sinta à vontade de deixar esse caderno, ah, Jaiúma, eu moro com muita gente, as pessoas vão olhar o que eu escrevo, você não precisa ficar com aquilo ali escrito. Terminou de escrever, respira fundo, rasga, queima, joga fora, você não precisa. Só o fato de você estar colocando no papel, já organiza aqui, entendeu? Então, se você quiser ficar com aquilo lá registrado, para depois você dar uma olhada, para depois você perceber, eu tenho anotações, gente, de cinco anos atrás. Então, de vez em quando eu paro e volto para olhar, eu digo, nossa, quanto eu já caminhei, sabe? Quanto eu já realmente caminhei dentro dessa prática, né? Até a psicoterapia, as outras coisas, eu comecei a fazer muito antes. Mas a escrita realmente foi desde 2016. Então, às vezes, eu pego cadernos antigos e olho e digo, uau, essa Jaiúma aqui não é mais essa que está aqui hoje, sabe? Essa aqui era uma outra pessoa. Nisso aqui eu já evoluí, isso aqui eu ainda preciso evoluir. Então, acaba se tornando também um diário da sua evolução como pessoa. Mas caso você não possa, não é obrigatório você ficar com essas anotações. Porque, às vezes, tem coisas que, de fato, não é bom a gente ficar. Porque, às vezes, enfim, pode até servir de algo, enfim, dependendo do tipo de gente que convive com você, pode servir de algo até que lhe prejudique depois. Então, mas o importante é você colocar isso no papel, porque é uma forma de você se organizar e se autoconhecer. Se der para você ficar com esses escritos, beleza. Se não, rasga, queima, joga fora. Enfim, você vai, mesmo assim, ter os benefícios dessa organização. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha ferramenta de hoje. Gratidão, João, pela sugestão, tá certo, do vídeo. João, sempre com sugestões maravilhosas aqui. E você tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo também, já falei. Manda seu e-mail para o nofapnapratica.gmail.com Um beijo enorme, pessoal. Se ficou alguma dúvida, comenta. Se vocês gostaram do vídeo, comenta. Se ficou até o final, comenta aqui também, tá certo? Eu gosto muito desse feedback de vocês. Se ficou faltando alguma coisa eu falar, comenta aqui também para a gente bater esse papo, combinado? Então, por hoje é isso. Um beijo enorme. Tchau, tchau. E até a próxima.